Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia formado pela UERJ, e hoje vamos falar de um assunto muito importante sobre o vestibular da UERJ. Vamos ver os temas mais cobrados nesse vestibular. Então é muito importante que você fique nesse vídeo até o final, pra você ficar por dentro de todos esses temas que todos os anos é cobrado nesse vestibular. Então vamos ver os temas que mais caem na área de Ciências da Natureza, na área de Ciências Humanas, e também vamos ver o que mais cai na área de Língua Portuguesa. Então vem aqui comigo logo após a nossa vinheta. E pra ajudar mais ainda nos seus estudos, além de falar dos principais temas cobrados no vestibular da UERJ, eu também separei alguns livros didáticos muito bons, e eles apresentam tudo que a UERJ cobra no vestibular. O primeiro livro que eu separei pra vocês, pessoal, é esse livro de Química aqui, que se chama Química na Abordagem do Cotidiano, que é esse livro aqui. Esse livro aqui é o volume 1, e ele fala sobre Química Geral e Química Inorgânica. Ele apresenta 3 volumes, e vocês encontram os 3 volumes pra baixar de graça na internet. O outro livro que eu separei, esse livro aqui chamado de Biologia Hoje. Esse livro aqui é o terceiro volume, e ele também apresenta 3 volumes, 1, 2 e 3. Os 3 livros são livros de ensino médio também, e eles são muito completos, e apresentam tudo que a UERJ cobra no vestibular. E vocês também encontram o PDF dos 3 volumes pra baixar na internet. O terceiro livro, pessoal, esse livro aqui, chamado de Matemática Fazendo a Diferença. É um livro de 5ª série, né, antiga 5ª série, que hoje é chamado de 6º ano, e essa coleção aqui apresenta 4 volumes. E é muito bom pra você que precisa relembrar matemática básica. Então, tô trazendo esse livro aqui, que também é uma coleção muito completa. E o último livro aqui é um livro de matemática também, matemática também, mas é matemática do ensino médio. Esse daqui é o primeiro volume, e ele se chama Matemática, Ciência e Aplicações. É um livro também muito completo, e apresenta 3 volumes. Volume 1, volume 2 e volume 3. E com certeza vocês também encontram pra baixar de graça na internet. Existem outros livros também que eu quero trazer pra vocês, mas infelizmente não tá aqui em casa, ficou tudo na casa da minha mãe. Então depois eu vou pegar o nome desses livros, livros de geografia, de história, e vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, pra vocês também baixarem esses livros. E agora vamos para o tópico principal desse vídeo, que são os principais temas cobrados no vestibular da UERJ. Então pra gente poder entender melhor que temas são esses, vem aqui pra tela do computador, pra gente ver a planilha com os principais temas. E aqui galera, essa é a planilha com os principais temas que a UERJ cobra no seu vestibular. Então aqui tem os principais temas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Língua Portuguesa. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou ficar falando tema por tema, pro vídeo não ficar muito longo. E também pra vocês não precisarem ficar escrevendo os temas no caderno. Então o que eu vou fazer? Essa planilha vocês vão poder baixar. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado. É só clicar no link que vocês vão conseguir baixar essa planilha, beleza? Mas fica aqui comigo pra eu poder dar algumas dicas pra vocês. Então se vocês repararem, ó, eu organizei a planilha de acordo com os dias da semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo eu deixei vago pra vocês poderem descansar um pouco a mente. Então o que eu fiz aqui? Isso daqui é só uma sugestão, e vocês vão poder mudar de acordo com o que vocês acham melhor pra vocês. Então eu fiz meio que um cronograma de estudos. Então na segunda-feira seria biologia e química, na terça física e matemática, na quarta história e geografia, na quinta sociologia e língua portuguesa, e na sexta vocês reforçariam as específicas. Então a UERJ tem uma primeira fase, que é o exame de qualificação, e a segunda fase é uma prova específica de acordo com a área que vocês vão cursar na universidade. Então se vocês querem ingressar na faculdade de medicina, por exemplo, a específica de vocês vai ser biologia e química. Então deixei a sexta-feira pra vocês reforçarem as específicas de vocês. E no sábado seria a redação, pra vocês estudarem a estrutura da redação da UERJ. E o que eu sugiro pra vocês, pessoal? Pra vocês estudarem dois tópicos de cada disciplina por semana. Como assim, Felipe? Então vem aqui comigo. Então, ó, vamos pegar o exemplo aqui da segunda-feira. Então na segunda-feira seria biologia e química. E o que eu sugiro pra vocês? Pra vocês estudarem dois tópicos de biologia e dois tópicos de química. Então na segunda-feira vocês estudariam, por exemplo, bioquímica dos nutrientes, mais células e organelas. Depois vocês estudariam mais de dois tópicos de química. Por exemplo, tabela periódica e química inorgânica. É claro que existem pessoas que têm menos tempo pra estudar, porque precisam trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então o que eu sugiro? Tenha apenas uma hora por dia pra estudar? Então estude essas uma hora, beleza? Porque já vai fazer muita diferença pra poder te ajudar no vestibular. Mas se vocês estudarem dois tópicos por dia de cada disciplina, já vai ser, ó, maravilhoso, não vai ficar tão pesado. E também não vai ser pouca coisa, beleza? E eu preciso dar mais algumas dicas pra vocês. Então, por exemplo, ó, aqui na química, química orgânica não é muito cobrada no exame de qualificação. Claro que pode cair uma questão de química orgânica. Mas a química orgânica é muito cobrada no exame específico. Então, com certeza, no exame específico, vai ter pelo menos umas duas questões de química orgânica. Então, se a sua específica tiver química, foca bastante química orgânica, porque com certeza vai cair. E na biologia, por exemplo, todos os anos caem questões de ecologia, principalmente na específica. Então, já teve época, já teve ano de cair três questões de ecologia na específica de biologia. Então, também é mais uma área pra vocês darem uma maior atenção, beleza? Em relação às ciências humanas, pessoal. A área de ciências humanas, elas são muito entrelaçadas. Então, às vezes, você tá lendo uma questão e você não sabe se é de história, se é de geografia, se é de sociologia. Por quê? Porque a UERJ gosta de entrelaçar essas áreas. Então, pode cair uma questão, e já caiu no vestibular, envolvendo, por exemplo, uma questão de sociologia, que ela falava de separação das classes sociais, de desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, ela puxava um pouco pra história, um pouco de geografia, que era sobre o capitalismo. Então, ela entrelaçava uma questão, né? Ela entrelaçava pontos da sociologia, que era a desigualdade social, com pontos de história e geografia, que é o capitalismo. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a esse tipo de questão também, beleza? E, não tem mais, é só vocês seguirem todos esses tópicos, porque são tópicos que, todos os anos, caem no vestibular da UERJ. E aqui eu também separei, na parte de redação, um link que é de um vídeo que tem aqui no canal, que é um aulão que eu dei sobre a estrutura da UERJ. Então, é muito importante que vocês assistam esse aulão de redação para a UERJ, que, com certeza, vai ajudar muito vocês a entenderem como que é a estrutura da redação do vestibular da UERJ, beleza? E, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu vou ajudar vocês. E, se você gostou dessas dicas, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, porque a sua inscrição ajuda muito o canal a crescer, beleza? Tem um amigo ou uma amiga que também vai fazer o vestibular da UERJ? Manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem essas dicas juntos. Um abraço e até a próxima aula!